Que beleza! Tem que botar a rampa ali na presa do pontão. Só sabia da viagem até o Uruguai, mas nem sabia quase direito o que era. Coisas que nunca imaginei fazer, mas quando tiveram a ideia eu falei top. Pai, será que vai dar certo? Não sei, vamos. Vamos que vai dar. Nunca imaginei pular de cima de um ônibus na fonte do Conrad. Pulamos no metro carreira com a Ferrari. Estilingue humano. O Deco beijou a tiazona corajoso. Que beleza, hein? Aprendi a nadar. Tenho pavor de água. Pavor. O resto eu já estou acostumado, mas eu tenho medo de água. Fora da bike, a altura. Foi o Beto Carreiro lá, aquele 100 metros de queda livre no brinquedo. Quem dormia no busão ou acordava com farinha na cara, ou acordava com espreizada na cara, eu era um morteiro aceso na lata do cidadão. Tem que dormir e botar ninguém tá dormindo. Tá na meia hora da gravidade. Dormindo. Dormindo. Não dorme no meu turno. No último dia teve que rolar um acordo. Foram acho que 18 horas dentro do ônibus. Galera, ninguém vai zoar ninguém porque agora é estrada mesmo. Vamos deixar o tio dirigir também em paz. Todo mundo respeitou. Minha vontade não era essa. Quando eu vi o Lucas dormindo ali do lado. Quando acabar essa viagem e voltar a chegar em São Paulo, quero pegar esses foguetes que tem aí. Quero me armar nas duas mãos assim, ó. E quero mandar fogo nesses moleques. Esse vai ser um castigo pra todos eles. Mas tem dois em especial aí. Que ainda vai tomar o castigo antes da volta. Deixa o Carioca e o Diaguinho comigo. Que eles... Isso vai ser antes da volta. Mas quando chegar eu pego todos juntos. Ninguém escapa desse gusão. Vai ser fogo pra todo lado. Quero queimar todo mundo. Ó, em nome de toda a galera. Nós fizemos uma vaquinha aí todo mundo. Aeeeeee! E nós compramos... O cara que representou. O cara que tá aturando a gente aí todos esses dias aí. Levando a gente pra cá e pra lá. Sem reclamar. A gente trouxe um presentinho pra vocês. Espero que você goste. É uma criança, tio. Fizemos uma vaquinha. Bebê na volta. Não pode chegar no brasa essa garrafa de volta. A gente comprou uma garrafa pequena. A gente viu a minha habilidade. É, rave aí. Olha aí, tio. É um playstation. Boa sorte aí, tio. Quando eu voltar pra casa eu vou ficar vivo todos os dias pra esquecer essa zona toda. Valeu. Obrigado, galera. Valeu. Tênis de rodinha, patins. É o porra, meu irmão. Tudo que eu conseguia fazer eu fiz. Me gerou várias lesões. Todo quebrado assim. Todo pé torcido. Várias lesões, né, meu? Aqui já tá melhorando. Já tá bom. Foi atropelado. Isso aqui foi um chupão. Chupão de uma gorila. Chupão de uma gorila. Ela errou a milha. Graças a Deus. Senão eu tava castrado. Filha da puta. Tô doendo pra caralho. Joga álcool aí, mano. Pardes uma vez. O movimento que é bom. Tirar ponto você morre não. O couro, cara. Que couro super boa. Abençoado. É só... O bonete... Eu não sei se tem outra opção mais. Eu não ganho. Cara, deu tempo. Bécil. Mais um. Mais um ponto pro time masculino. Já ganhei a enfermeira. Cirurgia monstro. Agora aperta quando sai. Agora aperta. No... Segundo o Doguete, ou não? A viagem foi regaceira mesmo. Vizica. São Mateus. É nóis. A gente viu esportes. Representa a monstro do início ao fim. Agora acabou aqui, né? Acabou. Porra, cara. Liga a régua aqui. Vem se esplode. Vem se esplode. Vem se esplode em